O que que é, eu não sei se é os caras da favela lá que ficou pôr Vai dar merda isso aqui, pôr Ó, botaram a algema, eu não tô conseguindo ver nada, tá a tela toda preta, fê A tela tá preta, tô com um saco na cabeça aqui, vamos ver o que que vai dar, calma Tá me escutando bem? Não, o ouvido tá de boa Tá de boa, né? O negócio é que você tá devendo muito dinheiro, pôr Pôr, se você não for o banco, eu não vou saber quem é não, hein Muito dinheiro você tá devendo, tamo aqui pra te cobrar Tem que ser o banco, hein Quem disse que é só o banco que você deve? Não, a única pessoa que eu devo é o banco, pô, só ele Vai mais pra pertinho da beirada aí, irmão Vamo pra beiradinha ali, vamo Vamo lá pra beiradinha, vai Vamo bora lá, bora lá, pô Mas aí, você vai falar o que que é, não? Mas você sabe o que você tá devendo Você sabe o que você tá devendo, né? Eu devo ninguém, pô, quem eu devo eu já paguei, já Certeza que você pagou todo mundo que você deve? Todo mundo, pô Será que não vai ter que dar um ar? Nunca esqueci não, pô Certo, certo Entendi, certo Como não vai saber quem é esse idiota na minha frente ou na direita aqui, véi? Como é que é? Muita gente te conhece É, porque eu não escondo a cara não, pô É, e a pessoa que você deve é muito perigosa Você sabe disso Não sei, pô E agora é hora da cobrança Eu não sei quem é que eu devo lá, pô Todo mundo foi pago O que eu lembro, todo mundo foi pago Todo mundo foi pago? Todo mundo foi pago Todo mundo foi pago então Todo mundo, pô Pode virar pra mim aí, antes de eu atirar na sua cara, virei Vai lá Todo mundo foi pago, você não deve ninguém, não Devo ninguém, mano O que que você faria com mim pra te deixar vindo? Não entendi O que que você faria com mim pra te deixar vindo? Ah, então, mas primeiro eu tenho que saber o que que é, quem eu to devendo Tá, eu tenho um fuzil e eu vou usar ele em você Não entendi Tem no meio da sua testa Eu tenho um fuzil Ah E vou usar ele na sua cara É isso Então, o que que você me oferece pra eu não usar esse fuzil aí? Ah, é Pra mim a única coisa que eu tenho por aí é Agora me quebra, pô Se você for policial aí Ah, não tem que ter escolha aqui não, né? É O que dá pra mim fazer é É O que eu tenho botado aí nas cidades aí é uns caça-nick aí, entendeu? É Muito dinheiro isso aí, hein? Isso gera dinheiro É muito dinheiro Muito dinheiro Da onde você tirou esse dinheiro aí? Bobo ou quem? Não, eu não roubei ninguém, pô Esse dinheiro é meu Tive que investir tudo que eu tinha nessas coisas aí É Pô, aí você tá me falando que você é policial? Por que essa? Ué Eu tenho cara de policial? Ah, você tá fazendo as perguntas e parece que é de policial? Policial sequestra os outros? É Dá uma de ouvir, dá uma de ouvir e eles fazem isso também Eu só vim fazer uma cobrança A cobrança chegou Ela tarda mas não falha Mas tem que saber que cobrança é essa aí, entendeu? Deixa eu te falar Hum Você não tá devendo a ninguém então Devendo, cara? É Deixa eu tentar forçar a cabeça aqui Devendo, devendo Que seja uma palavra, uma justificativa, alguma coisa Você não deixou ninguém na mão não? Deixei ninguém na mão? É Não, deixei ninguém na mão não Não? Não Não que eu me lembre Eu já sei Então tá bom E aí Entendi Eu queria um bilisco nesse caçanico aí, certo? Que pariu, velho Vem aqui pra cima aqui Vem Porra Vira de costa aí Caralho Porra Achei que era polícia essa porra O que você tava fazendo na área dos russos lá? Ué Os cara me ligou lá, porra Falando Não Os cara me ligou lá falando que queriam uns caçanico naquele lugar, porra Ah, tá Eles queriam caçanico naquele lugar Queriam, cara É Você achou que ia morrer, irmão? Como é que ia morrer? Porra Não sabia lá quem era que tava aí, velho Parece um ogro falando, caralho Eu usei aquela máscara Não, é o seguinte, é porque Senão você saberia Eu achei que ou era polícia ou era outra favela lá embaixo Os cara já tão ficando puto já, entendeu? Os cara tão puto com você lá, por quê? Não, não é comigo É porque aconteceu o quê? Eu fui levar um caçanico lá, levar umas fichas Aí na hora que eu tô saindo com o dinheiro Aí eu consigo guardar a grana, tá ligado? Passa dois minutos a polícia me abordando Falando que eu tinha coisa errada comigo, tá ligado? Ou seja, alguém ali me caguetou dentro daquela favela Eu falei com ele, só volto quando eu matar o cara que fez isso A favela ali é de cagueta então? Ah, eu te recomendo se você tá fazendo alguma coisa aí Ele não vai pra lá não, fi Ô véi, fala aí Ah, ali tem um cagueta Tá, fala aí comigo Meu Deus, olha quem é esse idiota, mano Tá bom, entendi Deixa eu te falar, véi Você é dono de algum bar, de alguma coisa? Ué, ué, ué É Esse cara tá desesperado já aqui, já Não, né? Não, tá suave, tá suave Seus homens, não aconteceu nada agora não, né? Tudo, irmão O que puder me passa, já é? Tem um outro mano meu aqui precisando dessa info também Já é O que que deu, mano? Tá suave, preciso de tudo Obrigado, véi Fica tranquilo, fica tranquilo Eu não quero que tranca, mantém, tá bom? Mantém É nóis Pode deixar, por conta minha Pode deixar, irmão Suave, é nóis O que esse gado tá falando, mano? Ah, foi malta esse telefonema aqui Ele tive que atender Esse velho aqui é o que fornece armamento pra cidade aí Hum Como você não tem porque eu esconder as coisas, então é isso Tô de volta, irmão Pode crer, pô Tô de volta, mas tô de volta poderoso, irmão Eu lembro que você falou uma vez lá, pô Que você ia fazer, caralho É isso Entendi Paulo, irmão Dinheiro tá aqui Sem sair satisfação, te ver de novo Foi a cabelinha Só falar que você é urgente Entendeu? Tira esse chapéu aí Esse óculos Que isso, cara Fui preso Caralho, véi Satisfação, poder te ver, desculpa passar esse transforme Você tava vivo daí daquele banco? Sim, patrão Tá vendo o tiro com a pegada... o tiro não pegou na sua cabeça, não? Não pegou não, patrão Pegou na vesícula Como é que você ficou tão feio assim ainda? Ah, porque nós é feio, né? Ah, pode crer, né? Mas pegou no rosto o tiro, né? Pô, não Pegou na vesícula Mas eu tava lá Pegou na cabeça não Mas eu tava lá Valeu o cabelinho a nós Obrigado por ter feito Até nós Ah, agora eu tô vendo Mas você confiou em botar a arma na mão desse aqui? Que isso, cara? Porra Será que depois de um tempo ele ia aprender a usar isso aí? Então, ele... ele acha que ele aprendeu Mas eu já tinha certeza que ele não ia usar, então tá de boa Depois eu vou guardar Eu já tinha certeza que ele não ia usar Tem que apagar meu cigarro de novo Caralho Cara, é o seguinte, irmão Tem muito com o que conversar Só que Você tem tempo pra ser isso Tô hoje Ué, tempo? Pensa, pensa com calma Tá Se for pra hoje eu vou alugar você por umas horas aí Vambora Ah, pode crer O sócio era eu que ele nunca falou o nome pra você Porque na hora que ele veio pra mim E falou que tinha um tonhão atrás Aham Aí eu falhei esse nome Aí eu bateu na minha cabeça Pá, eles não sabia né? Seu nome Mas eu Puta que paro Pera aí Tá bom, vou arrumar um encontro com esse cara Agora que ele tá sabendo de tudo aí Ele tá envolvido aqui Trabalha pra mim, tá? Pode crer, pode crer E vai ser interessante você saber o que eu tô fazendo Por isso que eu não vou deixar assim É, não é que você tá com as... É... O que tá por vir aí Então eu vou deixar um alerta aí Mas se você quiser fazer alguma coisa pra aquela favela Dá uma... segura, hein Irmão Aquela favela ali tá estranha Eu dou minha cara uma vez, tá ligado? É Eu tirava a arma desse aqui, velho É, esse aí é mais perigoso com essa arma aí Que isso Vamos lá então, irmão Tem muito o que conversar Porra, e meu carro já ficou lá, né? Mas tá tranquilo Ah, mas se roubar Eu sei onde desmancha Ah, tá Entendi Eu vou ficar tranquilo Não, pode entrar, pode entrar Ué, mas vocês vão ficar aqui armados, tá louco? Eu vou te entregar a M4 Eu tô... não, não, não Eu vou levar eles pro local de guarda ali Tá colado aqui Por isso que esse lugar é estratégico Pode crer É Tá uma favela ali embaixo ali, né? Não, essa favela tá sob o meu poder também, tá tranquilo aí Ah, tá uma coisa de boa Mas você pegou o quê? Então... Você vai viajar Como é que você tinha falado pra mim o negócio de arma? Então... Eu ia, né? Investir nisso Eu ia investir nisso Você vai ver agora o que que é Falei, não deve dar tanto dinheiro não Essas favelas todas aí eu já consegui botar já caça negra Colocou? Botei em todas já Eu vi que tinha uns mano chorando Falando que o caça negra tava roubando eles uns negócios Falei, ah... aí eu fiquei pensando Quem tá controlando o caça negra? Não ia jogar pra perder, tá ligado? Pô... Acho que eu vou ficar dando dinheiro pros outros Tá brincadeira, né? É... Então jamais eu faria isso Então você já dá pra saber onde é que eu moro e de quem eu tenho proteção, já é? Entendi Ah, os caras lá do bar? Tá falando? Não, não, tá tranquilo, já resolviu, já resolviu Só explicar, pô Então... Eu tenho uma irmã Irmã? Tá ligado? É... Eu tenho uma irmã, eu sempre escondi Família cê sabe ali O crime pode usar, né? A favor Entendi Ou a polícia podia ter pegado eu através da minha irmã Pode crer, pô Ela é coronel do Corpo de Bombeiros Ela é coronel? Do Corpo de Bombeiros Não, esses dias eu vi uma Ela mora aqui comigo É, então deve ser ela mesmo Aí sim É, então ela é bem tranquila, não me intromete nos meus negócios Tá ligado? Ela é bem tranquila mesmo Passa os armamentos pra mim aqui, pra eu guardar lá Esse lugarzinho aqui eu já usei algumas vezes, hein É, é? Casinha grande Ué, se bobear É, né Usei bastante mesmo Usou? Usei, usei Bom local aqui Estratégico, né? Sim, ó De frente pro banco Pô, essa lareirinha aí, hein Foguinho aqui Pra aquecer a mão aqui, ó De noite sai a tempo Não, já tá aceso já, pô Não, mas a gente fica a labareda Ué, mas eu tô vendo, pô Tá, já Tá, labareda já Cuidado Que isso, pô Tirou o óculos, é por causa disso Uma coisa, uma coisa Que eu já achei que eles são um pouco idiota Eu cheguei e perguntei Irmão, onde que é a ilha? Ele sabe o que ele falou? Hã? Na água É isso Aí cê sabe como é que é a inteligência do cidadão, né? Hahahaha Um básico pra ter uma ilha é uma água, mas tá de boa Não, eu acho que ficava no rol da montanha ali, velho Eu achei que era na montanha Então cê acha que aquele escala é furada da ilha? Não é que é furada, não Vai dar merda A casa cai rápido Entendi Se eu for instalar lá pra fazer um dinheirinho Aham Eu confio se eu instalar, mas não vai não Vai lá não É, se eu for uma vez pra ver como é que é e vai É, uma vez conhece o lugar Que é bom também você saber onde sua máquina tá Entendi, é lógico E manda Não vai instalar você mesmo não Manda alguém fazer por você, entendeu? Os caras tão doidos pra quem me pegasse, viu, hein? Por quê? O que que é? Ah, não posso virar a esquina que os caras já tá me olhando, afitando meu carro Mas nunca vai pegar com nada, tá ligado? É que eu também não sou palhaça Mas por que eles têm desconfiança? Alguém caguetou? Ah, lógico que sempre alguém, né? Eu não sei se é da favela, hein, mas sempre tem um boca aberta Esse negócio de fiche, esse negócio de caça-nique, tá ligado? Então, eu não sei, mas... Estamos matando todo mundo por causa disso Pode ir no restaurante, aí tem a foto Olha lá, tem foto de dois caras algemados pra mim aqui ainda Algemado e morto É isso, então? Que isso, mano Se mexer com a gente, com você, a gente pega Ué, agora que eu tô vendo a foto aqui, mano Mas quem que é esse cara aí que tá matando por você aí? É um cabelo, cabeça de cogumelo lá da favela, lá dos caras Não, não, eu vi um cabelinho de cor diferente, não é? Não, cabeça de cogumelo mesmo, parece um charuto Então, mas é uma coisinha diferente, não é? É, é branco Tá branco É, ele tá com a jaqueta verde pra mim aqui Tem dois caras algemados no chão lá, mano, na foto Eu não consigo abrir, pô Acho que já começou a chassi, já começou ali, mano É, mano Então eles não são no carro, não Isso aí é verdade mesmo É, então tá caído, fi Foi agora isso? Agora? Foi agora, agorinha Então, a meia hora Mas eu tô esperando Mas ele tem que me convencer, tá ligado? Botar o pé lá de novo vai ser difícil Isso aí é o que? Sua irmã? Oi, Ranger Já chegou Já chegou Já chegou mal aí Como é que era o carro de... Oi? Como é que era o carro? Ué, essa aqui já me atendeu na favela dos caras lá embaixo Já, já É, isso aí é o que é o perigo pra si mesmo Ah, não É que eu fui fechar a porta e acabei machucando o braço Ela me ajudou É... Tá, enfim Foi um carrinho preto Pequenininho Sei lá Ela não continuou, tá ligado? O personagem lá da favela, tá ligado? Ela fez outro Ela tá como bombeira E quem são seus amigos aí? Eu já conheço Pelo menos o Will Ah, eu me apresentei Tonhão Tonhão da Silva Prazer É... O... Perigo é si próprio, velho Muito curioso Fica perguntando o nome dos outros, não Caralho Agora deixando perto desse cara aqui, sua irmã, já era, hein? Ah, não tem risco não, ele sabe do... Ah, entendi Pra mim, né, Davao? Eu sei Já sabe, né, Davao? Mas que essa vozinha de eu sei não, tá, ô, cuzão? Não, tá correto, viu? E o que tá acontecendo, cuzão? Ah, tá bom, gente Essa resposta aí é porque já aconteceu alguma coisa, hein? Essa vozinha... Eu sei Ah, Davao Eu tenho muita carga, não quero carregar outra carga, não Entendi Ah, já tá suado Vambora, vambora Onde o jogo tá bonito, hein? Deixa lá, deixa na gana Vamos ver o que esse gado vai fazer agora, velho Ele falou que vai me mostrar alguma coisa, vamos ver essa parada aí, hein? Irmão, então Seu telefone é 757-576-576 Isso Ah, pode crer Você manda um ponto lá só pra eu salvar, tá? Tá, vou te mandar lá no WhatsApp, calma aí Só, vou mandar que eu salvo Deixa eu ver aqui Eita porra, vem pra esse cara aqui O susto você tá ligado que não chega chegando, né, irmão? Foi mau susto aí É, tá acostumado já Pode crer Pode crer Chegou lá pra você? Quero dizer Chegou, chegou Eu vi a notificação aqui E aí, a gente vai agora aonde? Tem um local também pra te mostrar, hein? Tem um local? Tem, um local bem restrito aí, hein? Tá perto? É, bem pertinho daqui Então tá bom Então, se for mais perto do seu local Você me fala porque eu tô indo pro meu Tá? Tá, vamos pro senhor depois eu te mostro lá Tá bom, suai O meu é pequenininho, rapidinho É, o meu também é É coisa pequena Mas é um local bom se Se quiser fazer algum joguinho, tá ligado? Bem exclusivo Que é impossível de alguém te achar Você tem um cassino improvisado, alguma coisa do tipo? Ah, tá Um salãozinho de jogos, entendeu? Só Só pros exclusivos lá pode entrar, entendeu? Ah, lá é só É Ainda ninguém botou o pé lá Porque ninguém ainda é exclusivo, entendeu? Porque tá difícil, só tem Ninguém conseguiu essa confiança aí, não Ah, ainda não, irmão Aí Fui na favela lá da merda que deu Tá difícil Mas é osso Tá difícil mesmo Você pode ver, irmão Nossa caminhada foi longa Sim Longuíssima, irmão Desde a antiga VK Aí você fez aquela favela lá com o dinheiro Uhum Uhum Eu É Rapaz Você tava com a grana escondida aí, né? É, irmão Esse galpão da Amazon Eu já vi Já vi Só que aí que tá, irmão Por incrível que pareça Eu não tenho nada a ver com ali Então É, eu me vesti só no porto Não, ali eu boto umas coisinhas naquele lugar Ah Você armazena alguma coisa ali? Show Aqui também é meu, tá? É fabricar aço e ferro Entendi Quem que comprasse ferro? Quem que você lembra que comprasse ferro? Todo mundo, porra Todo mundo Mas também o pessoal que faz arma, né? Ah Ah Então Você já pegou, né? Já pegou Então aí A máfia aluga esse calpão pra mim Ah Tudo meu A esquerda aqui, ó Mas ali também eles fabricam? Que que é que é, porra? Não Ali eles coletam Só pegam ferro Ah, entendi Aqui a direita é meu também Eita, porra, velho Aqui eu gosto de chamar de Porto Santos Marini Que que fazem, irmão? Uma carga e descarga de navio, tá ligado? Entendi, entendi Você tá controlando o porto aqui, então? Tô Tudo Aqui na direita Aqui essa casinha Então você controla tudo que chega ao sair da cidade, porra Aqui chega tudo Você pegou a visão agora, irmão Ah Você mal sabe que tem coisa sua que chega aí e você não sabe ali, ó Ah, certamente, porra Tô vendo ali Presa de segurança privada minha Seis caras armados, porra Desde aquele começo até aqui, tudo? Desde aquele começo, irmão Que que é esse, porra? É, irmão Não, nós acertou a braba Nós acertou a braba Caralho Eu não vou te falar em número quanto que eu tô ganhando por semana, não Senão você vai largar o caçanico, tá ligado? Mas caçanico dá pra tirar, velho Dá pra tirar a grava Vai nessas portas aí, irmão Tô vendo Cada portinha, favela, usa aí Qual que é a piorzinha? Tá dando mais? Ah, pior Porra, sem dúvida do cagueta Sem dúvida Sem dúvida Ah, do cagueta Foda que ele seria o cara que ia me dar mais lucro, cara É, do cagueta não fez nada até hoje Mas o que que tu tá fazendo? Ó, tão até me ligando já, velho Eu tô com... Eu tô... Você vê que eu tenho empresa Então... Uhum Tenho dinheiro Entendi Tô com dinheiro Eu tenho que demonstrar esse dinheiro pra polícia, não tem? Tem Ah, agora eu vou te levar no meu escritório Não tem um local que eu tenho que armazenar? Sei Eu tenho que fazer os números? Aham Não vou te levar lá Eu prefiro que apagar a luz que tem cara de olho, tá? Eita porra Vem aqui, dá uma olhada Vira a esquerdinha aqui Que cabeça Você vai entrar aqui numa oficina mecânica Eita porra, virou mecânico? É... Não, não O que que a favela faz aqui, irmão? Aham Aham Agora eu entendi É, então É aqui Entendeu? É aqui Entendi Caralho Então A polícia, ela queria saber por que que eu tenho Aham É... Um bem Que em bens, saca? Em bens eu tô acumulando É, uns 30 e alguma coisa milhões Sei lá Eu não conto Ah, porra Em bens Em bens Ah, entendi Irmão, te apresento o meu maior projeto Que é isso, cara? Que é isso, cara? Cácer improvisado, irmão Eu preciso que você estare aqui, irmão Nossa Pôquer Tá ligado? Que isso, velho Tudo o mais... Tudo que você tiver eu quero que você use esse espaço aqui, irmão Se puder Se puder É, tudo, irmão Tudo, tá vendo? Espaço Nesse telão aí, passa um filme se a gente quiser, irmão Passa filme isso aqui? Ah, passa, irmão Passa, passa Chegou um carro aí É isso O cara vai desmanchar Vamos lá Ué, velho Alguém vai desmanchar carro aqui, cara Vamos lá, vamos lá Ué, ué, ué Tu vai desmanchar carro aqui, carai? Ué, chegou um cara pra desmanchar um carro do nada Nossa, me calma todo mundo Quero ver que é o cara que tá trazendo aí o carro E não é pouco carro não, hein Ah, meu Deus Tá tranquilo, rapaziada Tá tranquilo, tá tranquilo É nóis, é nóis Tá tranquilo Deixa eu encostar aqui Salve Ô, cotonete Você lembra o que eu falei sobre arma aqui? Pô, será que a arma é pra mim, irmão? Não, não, não Você lembra que eu falei de arma aqui dentro Olha quem tá aqui, irmão Tá suave, eu entendi sua atitude É, então Eu entendi sua atitude, irmão Tá suave Pode fazer o bagulho aí na humilda Tá, eu tô com o meu amigo aqui Aqui, já é bom já você olhar aqui, irmão Camarada meu, tá? É, esse camarada aí não vai entrar no caminho seus não, tá? É bem tranquilo ele, já é? Tranquilo Você pegou a visão aí, truto Não é muito tranquilo não, que eu já conheço já Já conheço mais ou menos Já, já, já E o negócio lá, resolveu a parada? Então, a gente pode pegar dois caras lá, mano Mas os caras eram de lá mesmo? Era os caras que tava naquele dia lá Então, tava naquele dia, mano Quando eu te expliquei, tá ligado? Eu saí de lá Eu saí de lá, mano Virei, tá ligado? Passou 5 minutos, os caras já colando em mim Sabendo que eu tinha alguma coisa errada ali naquela parada, tá ligado? Mas já foi resolvido já essa situação Tá, mas aí, certeza que é o cara? Certeza Mas não demorou então Eu tava na parada Então a gente vai voltar a ter as paradas lá Eu te mandei a foto rápido Eu vi, eu vi a foto, eu vi a foto Então, tá de boa Então a gente volta a conversar lá Que foi estranho demais, tá ligado? Não, sim, sim, sim Aí, mano Não tinha o que fazer Mas tá de boa Depois eu já vou lá ver as paradas fichas que você falou lá Tá querendo aquelas quantidades ainda, né? Então A gente pode até fazer um monte de dinheiro sujo A gente encontra um local, entendeu? Tô ligado, tô ligado É que a favela fica muito fitada, tá ligado? Mas tá tranquilo Depois a gente resolve essa parada aí Depois a gente vê essa parada aí Eu tô conversando com ele ali Já, rapaziada É o que eu falei Onde usar, tá? Aí foi mal aí, tá ligado? Tá tranquilo, tá tranquilo Não, não, eu entendi Eu entendi sua intenção Sua cara É a fita que eu pedi O Russo tá tomando conta de tudo, porra Esse cabaço Tá, porra, velho Mas era pra você ter visto Vambora, vambora Deixa eu conversar com esse gado lá E eu já volto com vocês, velho Esse é o meu escritório, saca? Ah, só escritório, porra Vai, vai na frente Pode ir na frente Você foi meu camarada de vida aí Tá, porra Agora você olha aí E tenta entender o que que eu faço Pra ganhar a vida agora É, eu tô vendo aqui Que você tá cheio de dinheiro Tá com barra de ouro Esse dinheiro, tá vendo? Que tá tudo com mancha Ah, nem ferrado Pô, você tem o que eu preciso, velho É mesmo? O que que você tá precisando? Eu preciso dessa grana aí, tio Não, não é lavar não Preciso dar grana Ah, você tá precisando dar grana? É, essa grana aí O cara, não sei o que que tara Que ele tem por dinheiro manchado Que ele só aceita esse dinheiro, tá ligado? Pra o quê? Pra vender você o quê? Pra pegar as fichas As fichas É, porra Já é Nossa, dá pra fazer um negócio bom aqui Eu vou lavar e reservo 10% pra você Aí, porra Todos os 10% eu reservo Aí sim Entendeu? Aí você me dá no zero Tenho uma dívida de vida com você Se não fosse você Eu não tinha esse império aqui Não, a gente vai ver essa parada direita aí Todo mundo vai tá ganhando dinheiro essa porra aí, velho Entendeu? A parada é que eu tô começando a botar as paradas na cidade agora, né? Já tem quantas máquinas Realmente esse lugar aqui é seu mesmo, né? Porque você já tá olhando, velho Deixa eu desligar ali Pera aí, velho Que que é isso aí, velho? Agora que é decepcional Não sei não Esse computador não é meu não Aqui, ó Ué Esse aí é do WL Ah, sim Esse aqui que é o meu Agora você pode me comprometer aí Ah, tá Tá, tá Pode ver que... Tá, então o espaço aqui é grande, cara Deixa eu ver aqui, ó Nessa fila aqui, ó Já dá pra gente colocar 21 e pouco, tá ligado? Mas aí vai ficar na frente da tela É isso que quebra também, né? Não tem problema não, irmão Não tem problema não Não tem problema não Tá ligado ali, né? Pode crer, pode crer Pode crer Então aqui, ó A gente pode botar o quê? Duas mesas de 21 e uma de poker? Que que é? Nossa, tá excelente, hein? Bom Gostei É, porque 21 pessoal gosta de jogar mais, né? Aí bota duas de 21 Deixa eu ver aqui Esse tamanho certinho aqui É bom deixar ali perto Ah, aqui, ó Pior, ó Isso, isso Aqui dá pra voltar mesmo, hein Nessa parede aqui, ó Usa essa parede aqui só pras fichas É Se for comer alguma coisa? Não, não Tô de boa, tô de boa Tá de boa até a geladeira ali É, aqui dá pra botar bastante coisa, hein Dá, dá Alguém me ligando também Não consigo falar por causa desse gado, velho Tá bom, irmão Faça a gente, vai pra outra Mas eu vou apresentar pra você agora, não? Entendi Porque Eita Caramba Rapaz Tá, alguma coisa explodiu Então, mas você tá ligado que aqui Vai cair uma hora ou outra, né? Irmão, vai Com esse bando de mula trazendo o carro pra cá, né? Então, irmão, vai Só que aí que tá Por isso que eu quero a trinca lá em cima Ah, entendi Eu quero a trinca Aquela porta lá, né? As duas portas, isso É, aquela porta que tá trancada, senão dá ruim Eu preciso trancar aquelas portas lá, entendeu? Pode crer Preciso É, uma hora ou outra vai voltar Porque eu preciso também desnatar Isso, então vai voltar Quanto mais você faz, mais volta Sim Aí eu tô no tempo É, será? É Meu Deus Meu Deus Batou no polícia ali, ó Nossa, olha o jeito que eles tão abordando Não Ele batou no polícia a moto É, não É É Eu acho que Eu acho que eu enquadrou aqui Vai tomar ela Já era, já dá fuga É, acho que eu enquadrou Já era É, meteu o pé, irmão É isso Ali é mais tipo assim Esse cassino que estourou aqui foi sem Aqui, ó Na direita aqui Estourou? Estouraram, carai Ué Eu não reparei isso ainda não Vai lá Deixa eu passar aqui Nem ferram Nem ferram que tiraram os cassinos daqui Cara, aqui na esquerda aqui, ó Estourou, pô Estourou, a polícia estourou Deixa eu ver A polícia estourou, pô Nossa, mano Eu ia checar, mano Hoje eu esqueci, velho Caralho Nossa, levou as máquinas, velho Eu vi viatura aqui no mundo aqui estourando o local Muita viatura? Muita polícia civil, tá? Não era a polícia Ah, tô falando Essa polícia civil tá louca, mano Tá embaçando não sei Não, não tá não Não vai pegar nada não, pô Esse cara não pega nada O problema é Eles ficarem fitando, tá ligado? Eu tenho que trocar o carro, mano Eu vou dar um jeito de ficar lugando os carros aí, tá ligado? Porque eles estão fitando o meu carro, mano Eu uso três carros aí Ah, então Mas aí eu não tenho como comprar Tem que pegar emprestado, né? Vira direita aí Vira esquerda aí agora também Esquerda, esquerda, esquerda É, esquerda Agora vai reto, vai lá no fundo Esconde o seu carro aí Ah, tá Pode cair Era fazer a mesma coisa que você fez comigo, mas tá de boa Ué, ué, ué Vou botar um saco na sua cabeça, mas tá tranquilo Por quê? Ah, porque aqui ninguém vem aqui, tá ligado? Esse lugar aqui, né? Aí, só te falar Tá, entendi Depois você vê os dois lá Porque na hora que vocês botaram o saco na minha cabeça Pegaram meu relógio, meus negócio de ouro, hein? Ué, roubaram seus negócio É, meus pulseiras Ah, irmão Ah, dá uma olhada, hein? Foi o WL, irmão Foi o WL, foi Olha pra todos os lados aí Qual você encostaria, cara? Ah, mano Pode ver, amor Vai, vai Ah, com certeza aqui, tá ligado Aí, porra Vai Ah, entra Peraí Aí, caralho É isso aí, porra Agora só desce aí, chega aí Meu amigo Opa, moça Cheguei aí, hein? Aí Caralho Tem até mulher trabalhando no rolê, né? Tente, olha Ó Tudo certinho pra jogar, entendeu? Ah, meu irmão Aqui é exclusivo, tá ligado? Aqui Poucas pessoas tem esse lugar aqui Mas só você tá de caminho na cidade de sua altura Que sabe esse lugar É só eu que tenho aqui, por enquanto? Só, só você Caralho Então aqui dá pra jogar tudo, ó É, então Então, dá pra jogar Então, é isso que eu tô falando Pagar só dinheiro, tá ligado? Dá pra tirar uma grana aqui O que eu posso fazer? Eu falo que eu tenho um local exclusivo, tá ligado? Que não tem como você ser pego E aí eu cobro, tá ligado? Uma taxa pro cara chegar aqui E aí ele compra as fichas que ele quiser pra jogar Contra os outros aí, entendeu? Cara, eu conheço muito cara que tem muito dinheiro Que ficaria viciada, que fácil É, então Qual que é o nome dela aqui? Essa aí é Gertrudes Gertrudes, beleza? Aí Gertrudes, é o Russo É Essa aí é... Iugoslávia Oi, Iugoslávia Tá suave? É isso, prazer, viu? E o mano aqui, o bigode aqui Então... Essa aí é... É... Tipo assim, é que eu boto os nomes mais ou menos Essa daí é... Duas caras Duas caras Duas caras Duas caras, duas caras Tá estranha essa daí Tá bom Essa daí... Essa daí tá estranha Tá parecendo um robô, ela É... Mas o problema é aí E esse juiz, conheceu? Conheci 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 Então... E aí você acha que ele é... Já quero ter o número dele Eu acho que ele é pro nosso lado ou pro lado do outro? É o lado justo É o lado justo É o lado justo Se você tiver um excelente advogado Aham Não tem nada que derruba nós não Que agora não é arma de fogo Então... Eu achei um advogado que ele falou que ele abriu até uma empresa aí de... De advocacia que é... Pra... Que cuida de empresa Doutor Vinicius? É... Ele mesmo Ah... Então tá bom, é um dos meus Eu conversei com ele, falei das paradas Ele falou que... Que cuida também, mano É só eu ligar Mas ele falou... Ele me deu a dica pra abrir a empresa Então eu tenho que ver depois também isso aí Vou te passar um vulgo aqui, irmão Que virou advogado Que você vai entrar em choque aí Aham Porque a cidade tá bem servida demais de advogado, entendeu? Pode crer Colorido Hahahaha Mentira, velho Colorido é advogado Puta que pariu Então qualquer um pode ser, pô É... Favelado é isso que eu tava pensando Tem que ter muito cuidado com os advogados que a gente encontrava Puta que pariu, mano Vai me botar as máquinas Depois você vai querer algumas fichas pra ficar de boa Ah, vou, mano Então eu acabei de falar É que... Eu vou armazenar Eu vou deixar Então, por isso que eu tenho que falar É... Tipo, quando você vai querer comprar Que eu já deixo lá separado Então, olha pra você ver como é que a gente vai trabalhar aqui Se você quiser eu te pago com o dinheiro já Entendeu? Vamos supor que você vende... Ah, pior Tá tranquilo então Vou lá Vai aí, Simão Valeu Depois dá um toque aí, hein Falou Falou Ai, solgado do carai Me deu um susto esse bicho trouxa do carai, mano Deixa eu dar um cortezinho e já volto com vocês aí, mano Ai, antes de acabar, né? O que que eu tenho que fazer? Pegar meu carro de volta, né? Nessa desgrama aqui, velho Pô Ai, dá meu negócio de volta aqui nessa porra Tá doido? Que ideia de idiota ficar sequenciando os outros, mano? Essa mania desde aquela vez, né, velho? Que me sequestraram aquele... Aquele velho trouxa Vou pegar minha vanzinha de volta aqui agora Olha lá, o carro dos caras lá embaixo, pá Então é isso, mano Espero que você gostar do vídeo Deixa... Ah, que isso Olha o gado me ligando, mano Na hora que eu terminar, cara Deixa eu ver o que esse trouxa tá falando Fala aí Fala aí, irmão Importante Fala Lembra do cagueta? Sei Tá na mão Tá na... Ué, falaram que tinha matado, pô Não, não Não É... Esse aqui é o cogumelo Esse aqui é o cabelo de cogumelo Ué, calma aí Quer presenciar a morte dele? Ué, agora? Onde que ele tá? É, onde você tá? Te busquei agora Fui voar É, fui pegar minha van, pô Vou fazer o seguinte E aonde que tá sua van? Não, tava aqui no Corona, pô Tá Onde você pegou ali Eu tô aqui Eu desci a estrada Tô indo aí Tô indo aí Você quer que eu voa aí, mano, mano? Vai na garagem, pega ali Pegaram o cara Pegaram na garagem ali Naquela garagem ali Onde você deixou agora? Sobe Tá, sobe, é nóis Sobe É, moro Porra, pegaram o cara, tio Pegaram o cagueta A gente vai ter que ir lá ver agora, fi Quem é o cara Vambora Só com essa ferrada aí, velho Vamo lá, vamo lá, vamo lá Vamo ver quem é o cagueta, mano Vamo 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 Luz